E vai começar mais um vídeo para o canal, deixe seu like e se inscreva no canal para dar uma força para o canal crescer. Uma cara desanimada, desânimo. É, lá para baixo. Foram dois empates, só na Taça Rio foram dois empates e uma derrota. Jogou três clássicos e perdeu os três. E por que eu falo que estava com a cara do Abel? O Abel estava desanimado. E o clube e o time também. Apesar de ontem no clássico ter jogado com seis modificações, mas jogou com raça, jogou com vontade. A molecada que quer. Criou boas oportunidades. O Fluminense só foi chutar com 28 minutos, primeiro chute. E foi exatamente no chute que o primeiro chute fez o gol. Quando o Vasco já tinha tido algumas oportunidades. Agora, isso também faz parte de escolhas. O Abel escolheu tirar os principais jogadores. Porque supostamente teria o jogo nesse meio de semana contra o Goiás, pela Copa do Brasil. Rapaz, você não entendi não. Eu também não entendi. Confesso a você. Apesar da CBF ter enviado o comunicado no sábado à noite, os jogadores já estariam concentrados. Mas também não vejo um porquê. Quando você precisa resgatar o seu melhor futebol, o seu entrosamento, fazer gols. Enfim, o Queçada trouxe uma notícia aqui que o Vasco é o time que mais finaliza entre todos os times da Série A. Que coisa. Mas é o que tem menos gols. Ou seja, finaliza errado. Finaliza errado. Então, você precisa aprimorar isso. É a pressão em cima do jogador para ter que decidir ali na hora do vamos ver? Pode ser insegurança. Pode ser decisões erradas. Pode ser falta de pagamento. Sei lá. Pode ser uma série de coisas. Mas a verdade é que o Abelão estava desanimado e o time também. Vamos ver agora quem é que assume. Interinamente assume o Ramon Menezes. Ramon, aquele meia. Sim, grande Ramon. Em 97, 98. Excelente jogador. Excelente cara. Tomara que ele consiga dar uma cara nova ao Vasco. Essa é a verdade. Vale a pena lembrar que foi de consenso e partiu do Abel, né? A decisão de não mais continuar. Mas a verdade é que os nomes que estão sendo cogitados, pelo menos um deles, o Barroca, disse que prefere continuar no Curitiba. Isso é que é a parte pior, né, João? É. Porque as notícias dão conta de que o Vasco está à beira de um caos. Se já não estiver no caos, né? É. Porque o Abel está há três meses no clube e não recebeu nenhuma vez. Os jogadores têm cinco meses de direito de imagem sem receber. Os jogadores estão sem falar com a imprensa, em protesto. Então, enfim, as vitórias que não aparecem. Perdeu em casa na Copa do Brasil, que é um torneio rentável. Você ganha, passa de fase e a CBF faz a TED. Então, assim, é uma situação bem complicada. Bem complicada mesmo. Agora, vale a pena lembrar que saíram poucos jogadores da temporada de 2019. E alguns chegaram. E um deles, o Cano, né? Que é o goleador. O Guarim renovou, né? O Guarim renovou. Não, então, saíram poucos. Do time titular, saiu o Richard, o Zagueiro Henriquez e mais, do time titular mesmo. O Rossi. Ah, e o Rossi. O Rossi foi para o Bahia. E o Rossi. Ou seja, o problema pode ser o técnico, não a técnica. Não, não vou querer aquilo. Estou culpando ninguém. Estou dizendo que quando o Vanderlei, o time jogava bem. Chegou a ser tido como a sensação do ano. Fez aquele jogasse contra o Flamengo. Fez um jogasse contra o Flamengo. Então, acho que agora é esperar quem é que vem, quem é que vai querer assumir essa bronca. É uma bronca. Estão citando, em São Januário, o nome de Jair Ventura. É uma possibilidade. Agora, tem uma outra coisa, né? Definir o planejamento. Porque quando o futebol vai voltar, não sabemos. Infelizmente, não temos essa informação. Olha aqui. O Abel sai com 14 jogos. 40,4% de aproveitamento. Média de 1,21 pontos por jogo. Foram quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Oito gols marcados. Dez gols sofridos. 40,5% corrigindo o aproveitamento. O que foi, Jorge? É o pior ataque dos clubes da Série A. O Vasco é o que mais chuta e o que menos faz gol. Ontem, o Vasco, sem capacidade de concluir com um acerto, cruzou 20 bolas na área. O Fluminense, que ganhou o jogo, cruzou quatro bolas na área. O Fluminense chutou três bolas certas no gol do Vasco, fez dois gols. O Vasco chutou duas bolas certas no gol do Fluminense e oito para fora. Um desempenho sofrível, que você vê, está estampado na cara dos jogadores do Vasco. Esse desespero, essa ansiedade de tentar resolver. Eu estive no Maracanã, no Vasco e ABC, que o Vasco ganhou 1x0. Tomou um sufoco tremendo nos 15 minutos finais. Você via as decisões tomadas pelos jogadores, eram de ansiedade. O Marrone não fez um gol ainda, gente. E o Marrone surgiu, o ano passado fez uma temporada excelente, cresceu muito. Depois teve uma queda, se esperava muito mais dele nessa temporada. E ele, você vê que um jogador ansioso, querendo fazer o gol, querendo sair desse momento. O jogador, o próprio Tales Magno, antes de se machucar, ele deu uma entrevista, eu me lembro, no intervalo de uma partida, eu não lembro agora qual, em que ele falia, pô, nós perdemos muito gol no primeiro tempo, mas a gente tem que se tranquilizar. Vamos nos tranquilizar para conseguir marcar. E não conseguiram. Sabe, o artilheiro do Vasco, o Vasco tem oito gols de três jogadores. E um desses jogadores, que é o Germán Cano, fez cinco desses oito gols. É um desempenho muito ruim. O João está apresentando os números do Abel, né? A gente tem uma arte mais adiante, mas só para a gente comparar, né? Achei que você estava falando do Thiago Nunes. Eu achei que era do Antônio Batista. Não, porque... Também caiu, né? Mais ou menos com esses números. Porque os números, Hamilton, do Abel e do Thiago são idênticos. Sério? 14 vitórias, o Abel, não é? Não, 14 jogos. 14 vitórias. 14 vitórias. 14 vitórias da balada. 14 jogos do Abel, desculpa, desculpa, Abel. 14 jogos do Abel. Foi sem querer, eu falei. Aqui, quantos jogos lá? 14 jogos do Abel. 14 jogos do Thiago. Então, 40,5 de aproveitamento. Quantas vitórias aí? 4 vitórias. 4 vitórias. 4 vitórias do Thiago também. 5 empates. 5 empates do Thiago também. 5 derrotas. 5 derrotas do Thiago também. 17 gols marcados. É, o Vasco marcou menos. 8 gols. Não é porque o aproveitamento é 39,45. É, tem alguma coisa errada esse aproveitamento aí, gente. O número é igual? Essa calculadora tá errada. E eu acho que tem aquele nosso amigo da Fiel Fox que fez esse cálculo aí. A calculadora é preto e branco. Gente, só tem uma coisa que diferencia o Corinthians do Vasco. O Corinthians foi eliminado da Libertadores. Não, não é isso não. O Corinthians fez mais gols do que sofreu. Ele fez 17 e tomou 15. O Vasco é o contrário. Ele fez 8 e tomou 10. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.